Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai Já não sei o triste apete mais Mas não sei, me cansei do caliço Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba Amém. 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 Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lisa e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morto na beleza fria de Maria e o meu jardim da vida reciclou, morreu do pé que brotou Maria, minha embalgarida nasceu. E o meu jardim da vida reciclou, morreu do pé que brotou Maria, minha embalgarida nasceu. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.